Tá tudo que eu sou, tá vendo porra? Quando eu passava por você, na minha cheira, você não me olhava Fazia de tudo pra me ver, pra tudo pra me perceber, mas eu me olhava Aí vem a regra, já do meu velho, resolvendo o outro negócio E acho que tu achando, e do dia pra quando eu fiquei vivo Eu tô com você, eu tô com você Agora eu fiquei doce, igual caramelo, eu tirando onda com o dado do cartel Agora você diz, vai cá que eu te quero, agora eu passo de camarão amarelo Agora você quer, agora você quer, só que agora eu vou escolher, a sonha do mulher Agora você quer, agora você quer, só que agora eu vou escolher, a sonha do mulher Quando eu passava por você, na minha cheira, você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver, pra tudo pra eu perceber, mas nem me olhava Aí vem a regra, já do meu velho, resolveu o meu problema Agora você quer, só que agora eu vou escolher, a sonha do mulher Agora você quer, só que agora eu vou escolher, a sonha do mulher Agora você quer, só que agora eu vou escolher, a sonha do mulher Agora você quer, só que agora eu vou escolher, a sonha do mulher Agora você quer, só que agora eu vou escolher, a sonha do mulher Agora você quer, só que agora eu vou escolher, a sonha do mulher Agora você quer, só que agora eu vou escolher, a sonha do mulher De novo assim, ó Agora eu fico em doce, igual paralelo Tinha o olho e a mais amarelo Agora eu sei que é o que eu espero Quando eu passo de pra maio a amarelo Agora eu fico em doce, 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 doce Agora eu fico em doce, 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 doce Agora eu fico em doce, 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 doce Agora eu fico em doce, doce, doce